A gente começa o Jornal Serra Dourada falando da prisão de um grupo de estelionatários que estava aplicando golpes em postos de combustíveis em Aparecida de Goiânia. Veja comigo na reportagem. O vídeo feito pela Polícia Civil mostra três pessoas presas. A prisão aconteceu em uma loja de revenda de peças na Vila Canaã, em Goiânia. De acordo com informações da polícia, a organização criminosa funcionava da seguinte forma. Eles falsificavam documentos de empresas, iam até postos de combustíveis, abriam cadastro e começavam a abastecer. Em um posto de combustíveis localizado no Anel Viário em Aparecida de Goiânia, o bando realizou cinco abastecimentos de mil litros de diesel. Só que para levar o produto, o grupo usava para o armazenamento esses recipientes e fazia o transporte em carros pequenos e caminhonetes. Aí veio a desconfiança do dono do estabelecimento, que levou um prejuízo de cerca de 30 mil reais e acabou procurando a polícia. Ele falou, tem alguma coisa errada, essa empresa não estaria fazendo esse tipo de transporte, colocando em risco e procurou a Polícia Civil. Falou, está acontecendo isso, 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 e nossa função é aprofundar sobre os fatos. Entramos em contato com a empresa, a empresa de imediato compareceu, não conhece essa autorização, essa procuração, essas pessoas. Os policiais conseguiram monitorar o último abastecimento e chegaram até a revenda de peças na Vila Canaã, em Goiânia. De acordo com o delegado, o líder da organização criminosa é dono da loja. Lá, a polícia conseguiu recuperar mil litros de diesel. No local, ainda foi apreendido esse veículo, que era usado para o transporte do combustível, além desse câmbio de caminhonete que está com a numeração raspada. Esse líder dessa associação já tem cinco anos que ele vem cometendo estelionatos, criação de empresas, cheques fraudados. A pena que há mais de dez anos estamos autuando ele aqui por receptação, estelionato, crime ambiental de transporte indevido e associação criminosa.